Olá, meu nome é Rafael Irerê, eu sou fotógrafo e professor. Esse vídeo faz parte da série que proponho como estudo sobre os conceitos introdutórios sobre comunicação digital. Eu dividi o estudo em três eixos e este é o segundo vídeo do eixo sobre marketing, publicidade e propaganda. Esse vídeo é baseado nas tendências globais de Faith Popcorn, fundadora de uma empresa de consultoria de marketing. Eu vou deixar o livro dela aqui na descrição, mas eu recomendo o site como uma referência muito mais atualizada. Faith Popcorn analisa as mudanças do movimento social e do movimento cultural de uma década, observando os hábitos de consumo de mercado e de sociedades diferentes. Mudanças que modificaram a relação da sociedade com suas referências. A falta delas leva a uma personalização das redes e de consumo. E a internet é a demonstração mais clara disso. A cada clique, a cada busca, o reconhecimento dos hábitos de interesse são aprimorados e são entregues resultados cada vez mais próximos do que a pessoa quer ver, quer ouvir e quer ler. A inteligência artificial e a internet das coisas reconhecem os padrões de uso de comportamento e estão aprendendo a ser cada vez mais efetivas e afetivas, de modo que a adaptação humana a essa adaptação e customização tecnológica causam um impacto cada vez maior em nossos hábitos. Se esse conforto tecnológico é possível, para que sair de casa? O aumento da oferta de serviços através da tecnologia foi incentivado e incentiva a mudança de comportamentos, de comunicação e de demonstração de afetos. Como, por exemplo, maratonar uma série com aquela pessoa especial e esperar a comida ser entregue. Ou ainda, morar em um condomínio residencial que ofereça área de lazer exclusiva, ronda de segurança, com uma ou outra lojinha de conveniência. A infraestrutura e os dispositivos estão se adaptando aos comportamentos. Um desses comportamentos é a busca por lembranças afetivas. A nostalgia está ligada, em sua maioria, ao lazer e à comida. Tentativas de deixar de lado a percepção do envelhecimento não se tratam apenas de não aceitar que os anos passam e que a sua relevância social está cada vez menor. Mas é uma busca por conforto, segurança e proteção até, já que as pessoas vêm perdendo essas referências na atualidade. Não é apenas uma volta ao passado. Estamos falando de mudanças culturais e sociais que vão misturar a sensação do passado com as do presente, ao construir uma releitura para produzir e compartilhar experiências. E vamos buscar compartilhar essas experiências com grupos parecidos conosco, mais do que identidade. Buscamos identificação e pertencimento. Se unir algum grupo não é o mesmo que viver preso a uma bolha de informações nas redes sociais. Mas é interagir de maneira consciente e objetiva com pessoas, marcas, produtos ou serviços que sejam um eco da sua própria crença, sejam políticas, espirituais ou seu modo de vida. Essas preocupações levam a comportamentos mais marcados, que estão levando a alteração de consumo, da demografia e, inclusive, da taxa de natalidade. Essas alterações, por vezes, são construídas por nossa apropriação das informações e experiências do mundo que a tecnologia nos oferece. E uma das tendências é rejeitar a segurança do modo de fazer e do modo de ser tradicionais. O tal de sair da zona de conforto acontece de modo cada vez mais imersivo. O exótico se torna natural e é apropriado. E, de novo, não apenas como produto, mas como comportamento. O comportamento pode, inclusive, não ser tão socialmente aceitável. Mas vai existindo assim. A vontade de chutar o pau da barraca, de se jogar na pista e se permitir prazeres, porque eu mereço, é uma nova versão do sexo, drogas e rock'n'roll. Aqui entram vários níveis do que é imoral, o ilegal, o que engorda. E obliterar a realidade e se permitir momentos intensos de prazeres exclusivos e fugazes. De roupa à realidade virtual. Experiências imersivas de elite. Um hedonismo e um individualismo que são marcas da nossa sociedade. Ou seja, é a vontade de suprir vontades únicas. Isso pode acontecer de modo menos agressivo e menos intenso, mas ainda assim como uma recompensa. Pequenas indulgências para se presentear. Pequenos luxos ou prazeres mais aceitáveis na sociedade. Pessoas estressadas que buscam desfrutar de luxos acessíveis através de uma conexão emocional com a mercadoria. Porque é cada vez mais difícil encontrar conexões com as pessoas. Aceitamos as conexões oferecidas pelas mercadorias de maneira muito mais natural do que supomos. Por exemplo, no começo dos anos 80, a atriz Jane Fonda lança em livro, em programa de TV e em fitas de videocassete, uma série de exercícios aeróbicos, que virou moda. Marcas como New Balance, Nike e Hibok patrocinaram atletas e os transformaram em artistas. Transformam até hoje. As academias então se tornaram comuns. Dietas macrobióticas, veganismos e outras abordagens alimentares como essas trouxeram nutrição como um tema do dia a dia. A tecnologia permite o surgimento de alimentos dietéticos. De alimentos com pouco ou nenhuma gordura. De produtos farmacêuticos para o controle de peso. A sociedade sem tempo precisa de alimentos saudáveis, ainda que tecnológicos. A sociedade espiritualizada precisa de alimentos que não agridam a natureza, ainda que tecnológicos. E agora, a partir das mercadorias, temos uma necessidade de mudar o modo de vida. Uma alimentação em práticas saudáveis que prolonguem a vida e nos permitam vivências únicas. Essas vivências podem até não acontecer no caos da cidade. Nos engarrafamentos e na quantidade de tarefas para ontem que estão se acumulando. Essas situações fazem cada vez mais gente pensar em pisar no freio e se mandar para o mato. Exageros à parte. Mas as cidades do interior viraram refúgio para quem cansou dessa correria e quer muito mais tempo para si e para a família. A tecnologia permite uma existência à distância da empresa, de horários alternativos e de uma produção independente. É possível, inclusive, uma vida nômade mudando de cidade, não para realizar trabalhos de corto prazo, mas enquanto faz esses trabalhos. Hotéis pousadas oferecem a internet não só para garantir a comunicação, mas para garantir o trabalho. Trabalhar em uma cafeteria com mais de um dispositivo exige produtos e serviços mais conectados. Essa alteração no modo de trabalhar causa impacto na manutenção e na construção das relações trabalhistas, mas também nas relações familiares e afetivas. E a sociedade percebe que não pertence a um núcleo familiar tradicional, e que, inclusive, passa por uma desestabilização geopolítica mundial. Isso deixa um vácuo, inclusive, nas referências espirituais. A era de aquário e o movimento hippie levaram a mudanças de comportamentos religiosos. O gnosticismo e o sincretismo, a renovação carismática de várias denominações cristãs, a homeopatia, a meditação, permitiram novas formas de explorar a espiritualidade, conhecer o seu eu interior, descobrir o seu propósito de vida, se conectar com uma entidade superior. E isso resulta em um consumo, que vai desde práticas exóticas, até o consumo de valores empresariais como uma espécie de religião. Compramos e trabalhamos cada vez mais em empresas que afirmam determinados valores éticos e, inclusive, espirituais. As pessoas não são mais passivas em relação a mercadorias e empresas. A busca por pertencimento e referências movimenta a sociedade para uma cobrança de que as empresas e marcas façam o mesmo. A pressão é cada vez maior para que as afiliações políticas das empresas sejam declaradas e transparentes. Se a empresa se posicionar a favor ou contra uma causa, suas propagandas, símbolos, discurso e políticas trabalhistas devem coincidir com essa causa, sob o risco de sofrer boicote ou de ter a situação exposta nas redes sociais. Situações como pinkwashing, greenwashing, purplewashing, headwashing, são muito mal vistas porque são discursos que se disfarçam, como apoia a causa LGBT, ambiental, feminista e de igualdade social. As responsabilidades das pessoas e das empresas precisam ser reais. Para ficar claro nessas responsabilidades ambientais e sociais, o comportamento é o destaque. Quanto mais caro e internacional for o produto, mais ele passará por um escrutínio sobre a origem da matéria-prima, sobre as condições de trabalho e as ações ambientais e sociais que o envolvem. Isso impacta o modo de produção das empresas e isso impacta as pessoas. Em contrapartida, algumas mudanças aconteceram para acelerar o ritmo de vida. Termos como tempo e dinheiro se tornarão tão naturalizados que as pessoas preferem gastar dinheiro do que tempo, para simplificar a vida até. A tecnologia permitiu que tarefas e trabalhos pudessem ser acumulados em um modelo de economia que se aproveita de serviços temporários ou de curto prazo. Vários serviços prestados por aplicativos ou de maneira remota, como o teletrabalho, vêm sendo feitos. Isso amplia o número de nômades digitais e é ameaçado com a precarização e a insegurança do trabalho. Uma situação que amplia o estresse, a necessidade de gerenciar a vida, o modo como fixamos residência e uma mudança de comportamento e de produção. O estresse, a ansiedade e a incerteza sobre o amanhã atingem novos níveis em relação a indicadores globais também sobre as questões ambientais. Garantias de limpeza e pureza em alimentos e sustentabilidade ambiental são exigidas. Como agora, por exemplo, estamos passando por uma atualização de processos por conta da pandemia. O medo e a prevenção estão nos levando a consumir novos produtos e até novas tecnologias. Estão causando impacto na sociabilidade, na comunicação e na demonstração de afetos. Mas esse medo também acontece pela insegurança geopolítica, guerras, terrorismo, crise econômica, crise política, crise sanitária. Elas não mostram um futuro bonito e tranquilo. Agora, soma isso as preocupações de privacidade eletrônica, ataques cibernéticos às instituições até então sólidas, fraudes em cartões de crédito, por compras online e pelo que quer que seja, uma onda de informações falsas. Tudo isso está forçando um novo conhecimento e um novo comportamento. A etiqueta na internet está sendo atualizada, a inclusão digital está sendo acelerada, de uma maneira muito brutal e improvisada. A infraestrutura para garantir o teletrabalho e a aula à distância se faz desurgente e também está sendo improvisada. Entender como organizar empresas, escolas e famílias nessa nova situação afeta hábitos e consumo. O status quo é cada vez mais questionado numa situação dessas. A exigência de responsabilidade ambiental e social questiona a confiabilidade e a ética de líderes, de artistas e de empresas. O que nos leva à última e talvez mais importante tendência percebida pela análise da Popcorn. são as forças, percepções e modos de expressão das mulheres. Com o aumento da participação da produção do capital, como trabalhadoras e como empreendedoras, a forma de comercializar para elas vem se tornando um diferencial. Apesar de ainda muito longe de existir equiparação salarial e de oportunidades entre homens e mulheres, os movimentos sociais exigem posicionamentos comerciais, trabalhistas e sociais. Elementos que eram referências do papel e do lugar da mulher na sociedade. Estão deixando de ser. A identidade do feminino se reconstrói de maneira muito mais sólida, enquanto, por outro lado, a identidade referência do masculino está ruindo e não consegue encontrar referência que a substitua. A mudança dos hábitos e das referências sobre comportamentos e expressões de gênero se demonstra a principal mudança cultural e social da atualidade. Então, em resumo, os comportamentos sociais não são mais os mesmos de 30 anos atrás. As referências não são mais as mesmas. A sociabilidade não funciona mais do mesmo jeito. Lide com isso. Compreender os hábitos de consumo da sociedade e perceber como as mudanças sociais e culturais modificaram valores e afetos. As noções de pertencimento e de individualidade produzem impacto na produção da mercadoria, na estética, no discurso e, principalmente, no consumo. E dê atenção em como a situação atual irá modificar ou ser modificada por essas mudanças. Com o que a nossa sociedade se preocupa mais? Com negócios ou com vidas? Com o comércio ou com a ética? Com uma política econômica ou com uma política social? Isso muda a forma de planejar uma campanha publicitária. Isso muda como planejar uma vida. E, olha, esse deve ser o maior vídeo até agora. Então, outras abordagens sobre posicionamento de marca e hábitos de consumo serão abordadas nos outros vídeos desse eixo de estudos sobre a sociabilidade e a publicidade. Esse vídeo fica por aqui. Se quiserem comentar, por favor, façam isso. Eu vou responder conforme eu consegui. Até lá.